Pessoal, hoje estivemos aqui no litoral e hoje eu vi o exército do bem, o exército que o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro está tendo. Vamos juntos mudar o Rio Grande, vamos juntos mudar o Brasil. Muito obrigado a todos que estão me apoiando, tenente Coronel Zucco, vamos em frente, minha melhor continência, vamos lá! Legenda Adriana Zucco